Olá! Estamos aqui novamente para convidá-los para o programa Conexões, que vai ao ar hoje, às 20h, aqui na TV Mall, pelo www.tvmall.com. E qual vai ser o tema, Márcia? O tema a ser abordado hoje será Você Nasceu para Vencer e Ser Feliz. Você vai aprender hoje que o importante na vida é ser feliz. Não precisa tentar ser extraordinário, ser épico, nada disso, apenas ser feliz. Então, vem se conectar conosco hoje. Onde, Márcia? www.tvmall.com. Venha se conectar conosco. Esperamos você!